Oi nenês, eu sou a Bibi Grazarek e sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje é mais um vlogs. Vlogs. Do quê? Vocês devem estar se perguntando. Do meu final de semana. Vocês já sabem que tá no título, mas é do meu final de semana. E esse final de semana eu tô muito animada. Hoje é sexta-feira, 6 horas da tarde. E daqui uma hora eu vou pra casa do meu amigo, porque é festa de uma outra amiga minha. Do aniversário. E daí amanhã eu vou pra uma outra festa de aniversário, que é o aniversário do namorado da minha melhor amiga, da Crystal. E é, eu tô muito animada, gente, porque tem muita coisa pra fazer esse final de semana. E eu acho que domingo eu vou sair com meu outro amigo, que eu não vejo faz tempinho, que vocês já conhecem. Que vocês vão sentir saudades. Não, matar a saudade que vocês são dele, eu acho. Vocês devem lembrar dele, não sei. Eu vou vlogar, tudo pra vocês. E é. Vamos para o vlog. Tchiii! E aí Ava! Birthday girl! Me and Ava against Brody and Harry and we're losing pretty bad. Jamie, stop! So there you go! Oh! Oh! Can't make a wipe out! Oh! Oh! I'm sorry but I'm scared to be alone. Hey guys! Zach is here! I haven't seen Zach because he actually got ruined. You're done with my vlogs? I'm done with your vlogs. Now it's Brody and Harry against me and Zachy. Um, chill. Anyway, so... Hey! New characters! New characters! This is... This is Taylor! This is Ava! She just moved to LA Go to UCLA And she's driving a Maserati Go to UCLA! This is... Oopsie! E você está terminando, e você está terminando, o vídeo está terminando, boa noite, boa noite! Oi, agora é meio dia, praticamente, é doze e dezessete, meio dia e dezessete. Eu estou aqui com o Steve, a gente está indo comer café da manhã. Uhum, uhum, uhum. Oh, yes. Uhum, uhum, uhum. É, agora são nove horas da noite, oito e quarenta, quase nove. E o namorado da Crystal e a Crystal estão indo aqui me buscar, e daí a gente vai para a casa do amigo do namorado dela, para comemorar o aniversário dele, que foi ontem. E é isso, eu estou usando essa blusa que eu uso todos os dias, todos os dias, todos os dias e todos os dias. Na real, faz tempo que eu não uso esse tênis aqui, faz um monte de tempo. Porém, eu estou usando porque a Crystal está usando dela, então eu vou usar o meu para a gente ficar que nem irmãs gêmeas. Enfim, vlog para vocês na festinha. De volta com outro vídeo com o trio. Obrigada. A gente estava comendo porque você sempre tem o que comer antes de festar, ok? E nesse exato momento, uma menina que a gente não gosta entrou dentro do quarto que a gente estava e a gente teve a mesma reação. É assim que você sabe quando alguém é tua melhor amiga, vocês têm a mesma reação. Quando eu estava em 4º, eu costumava numa área da casa, e era uma driveway na frente da casa. E eu e Wafu e and Wafu saíram de casa e eu tinha toshadido tão mal. E eu estava escutado da casa, e eu estava escutado de casa. E eu tinha três de asapartimentos, como minha avóma, minha avóma, minha avóma e minha avóma, então eu em uma. E ninguém estava escutando então eu estava escutando da casa da casa e tinha que escutado em uma rua. Oi gente, hoje é segunda-feira e eu não vloguei muito no sábado quando eu fui pra casa do amigo do namorado da Crystal porque eu não sei divulgar muito, eu vloguei mais vídeo no snap do que pro vlog e o que aconteceu, eu vou explicar aqui porque eu não expliquei muito sábado, a gente foi pra casa do menino às 10, tá, e às duas horas da manhã a gente tinha que sair da casa dele porque o pai dele tava chegando em casa e o pai dele não queria que a gente ficasse lá, só que a gente não queria ir embora, então a gente resolveu ir pra um hotel Só pra ficar lá por algumas horas e ir embora e ir pra casa, eu e a Crystal, a gente ia voltar pra casa da Crystal e dormir lá, foi isso que eu contei pro meu pai, eu falei pro meu pai que a gente ia celebrar o aniversário do namorado da Crystal e que eu ia dormir na casa da Crystal Porém, quando a gente chegou no hotel, a gente totalmente esqueceu do tempo e era às 7 horas da manhã, a gente ainda não tinha dormido, a gente tava escutando música, conversando, pulando na cama Ok, ready? We're gonna switch Yo, yo, we're gonna switch and I'm gonna like throw my phone up and you're gonna catch No, we're gonna catch Yeah, ok, ready? One, two, three Fazendo de tudo Às 7 horas da manhã Meu pai tem a minha localização, então Ele foi ver a minha localização e eu estava Num hotel, às 7 horas da manhã Parece que eu gosto de ficar em castigo, sabe? E daí meu pai me liga e fala Que merda que você tá fazendo no hotel? Onde que você tá? Tô indo te buscar agora e você tá em castigo, né? Eu sou muito idiota, eu sou muito idiota E daí ele foi lá me buscar Eu vloguei um pouquinho de quando eu tava esperando ele chegar lá E depois disso ele pegou meu celular e eu não consegui vlogar nada Domingo eu fui entregada do meu tio Nada aconteceu A gente tava assistindo futebol Jogo de futebol americano Que todo mundo tava assistindo também Tom Brady is the girl E é, gente, esse foi o vlog Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu gostei desse vlog Então eu vou com certeza estar postando E como eu tô de castigo Eu não posso ficar no meu celular por muito tempo Eu tô no meu celular agora Porque eu tô no trabalho do meu pai Porque eu tenho que vir pra cá agora Todo dia com ele pra fazer É, escola Que eu tô de castigo Então eu posso mexer no celular quando ele tá por perto Mas eu não posso ficar com o celular sozinha Porque ele sabe que eu tenho que postar vídeo De postar coisa no Instagram Então ele vai me dar meu celular quando eu preciso fazer essas coças Porém Eu não sei o que vai acontecer Mas eu vou começar a tentar postar vídeo Segunda, quarta e sexta Eu ainda não sei o horário Depende de quando eu conseguir postar Porém Daqui pra frente eu vou, sabe Arranjar um horário Vou começar a postar no mesmo horário Porém eu tô sempre postando no meu Instagram Então me sigam no Instagram, gente Porque eu tô sempre postando lá Quando que vai sair vídeo Que vídeo que vocês querem Dicas de vídeo Se vocês querem participar dos vídeos Etc E é isso Me sigam no Twitter também Que Twitter pra mim agora é só BBB É só BBB Eu não vou falar nada do BBB aqui Porque YouTube fica guardado pra sempre É Twitter eu posso ir lá e apagar YouTube não, de tudo eu não posso E enfim Me sigam no TicTaco TicTicTaco também E é isso, gente Sou de castigo mais uma vez Amo vocês Tchau 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 Tchau